Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn Para com esta palhaçada 2 de 54, 9 avó sério no Algarve É Chegou a época mais feliz do ano Para quase todas as pessoas Mas vocês já se perguntaram O porquê de algumas pessoas Não gostarem do Natal Cá para mim, alguém deslixou a época antes E vos garanto Que não é nada difícil Arruinar o Natal de alguém Basta estragar-lhes as petatizas Como oferecendo-lhe Um dos presentes proibidos Presente número 1 A brincadeira idiota Da caixa trocada Minha gente Não tem graça nenhuma Fazer-te conta Que se está a oferecer Uma coisa que a pessoa quer muito E depois, quando se vai Abrir o presente O que está lá dentro Não corresponde Isto deixa trauma Amorzinho, olha Está aí a tua prenda É que é uma cena Que tu querias muito, muito, muito Que vais curtir, bué Esforcei-me, bué Trabalhar para conseguir comprar Vê lá se gostas Amor, para mim Não precisava Veja a ver Estou curiosa Estás a gozar Ai, não acredito Ai, não acredito Ai, um iPhone Ai, amor, eu queria tanto um iPhone Achas graça? Tenho a prenda perfeita para ti Saca-me Agora Aqui Vá Presente número 2 A cueca maligna Também conhecida Como o saco de ir ao pão Avózinhas E tiazinhas Já não estamos em 1920 Portanto, essa prendinha Não tem qualquer utilidade Olha, querida A tia trouxe uma prenda Meu Deus É um luxo Trouxe o lado de um tipo de util A passar férias Você não tá Você não tem noção Não tem noção Fica, é ruim, querida Abra para você ver Abra Oh, para mim, tia Obrigada Capete Não é mexer? Não É uma cueca familiar? Pois Oh, mãe Podes vir A tia ofereceu uma cueca Para nós as duas Também podes, avó Acabemos cá às 3 Presente número 3 Artigos para adultos Amiguinha Do que ofereces este tipo de prendas? Isto tinha muita graça Se eu fosse um esquema ao viver no Pólo Norte Mas sabes? A cena é que por norma Passa o Natal com a minha família O que inclui Avós Sobrinhos Mãe Tias Obrigada, amiga Por acabares com a minha imagem Em menos de 30 segundos Babe A prenda deste ano É anti-stress O Pai Natal foi bastante generoso contigo Pois portaste-te muito bem Desfruta ao máximo Feliz Natal Presente número 4 Artigos para o lar Estavam na moda Mas no século passado O bibelô Os naprões As avós adoram dar naprões Eu tenho uma gaveta cheia de naprões Mas eu adoro os naprões das minhas avós Beijinhos, avós! Ai, filha Uma prendinha da avó para ti Mas é uma coisa de utilidade Não é como agora No meu tempo não sofres sem essas modernices Abre-te Paus Como é? Paus de selfies Ah, não, isso não Abre-te para ver se gostas, filha É bonito A avó gostou Oh, avózinha Obrigada Ai, um brulho bonito Que será? Ah, depois Ah, é giro? É Ainda não tinha nesta cor Era a cor que me faltava Para preencher a terceira gaveta Obrigada Adorei, avó Presente Número 5 A prenda reciclada Eu gostava de saber Quem foi a primeira pessoa Que lhe escorreu a bela ideia De oferecer a outra pessoa As prendas que já recebeu no Natal passado É que isto realmente Gingabel 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 Nourinha Querida do meu coração Comprei-te uma prenda Vais adorar Vais gostar muito Olha aí Abre-te Abre-te para ver o que é Também já não lembro o que é que comprei Oh, obrigada O que será? É muito giro Mas eu ia jurar que lhe tinha oferecido um deste ano passado É que é igual E já não tem etiqueta Espero que tenham percebido Quais são alguns dos presentes proibidos Isto para não causar o tal trauma que falámos no início É para ver se toda a gente fica a gostar do Natal Fora de brincadeiras Quem dá o que tem A mais não é obrigado Mas convém ter assim Um bocadinho de Bom senso Ok? Já sabem Se gostarem do vídeo Ponham um gosto Subscrevam o canal E partilhem Partilhem muito, 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 muito E esqueci-me de qualquer coisa Ah Feliz Natal Eu me disse de manhã que esta p*** não ia correr bem E tu estás a gravar nessa porra Mas eu adoro os gostos na... Presente Presente É quando começa assim É que quando começa assim... Veja uma luz... É... Ação 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 Aaaaaah Tchau, tchau.